Música Ellen Vilela é a diretora executiva da SóQuímica, uma empresa genuinamente rio-pretense que completa 3 décadas. São 30 anos fazendo história na nossa cidade e em todo o Brasil, né Ellen? Sim, Malu, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento hoje, que é uma parceria com a Combatec. Sim, 30 anos de empresa, a empresa foi fundada pelos meus pais, em 1988. É uma empresa que começou com, não sei se vocês lembram, dos produtos oficinais, varejinho, água oxigenada, mercúrio. E aí os dois eram muito visionários, meu pai principalmente, e ele começou a vislumbrar a distribuição de medicamentos. E aí a gente começou a comprar, fazer parcerias e distribuir medicamentos e estamos aí até hoje. Para o pessoal entender, Ellen, a empresa, ela faz o que? Ela distribui para quem, como? Ela distribui medicamentos e materiais médicos hospitalares para todo o Brasil. O nosso foco é o interior do estado de São Paulo e a capital, onde a gente atende licitações públicas e o mercado hospitalar. Tanto em medicamentos, quanto materiais de uso contínuo, tipo agulha, seringa, a parte de curativos, parte de tiras de glicemia, todos os medicamentos que um hospital utiliza. A empresa é Rio Pretense, mas eu entendo que ela está em todo lugar, né? Inclusive você tem uma filial em Goiânia, é isso? Sim, sim, nós temos uma filial lá em Goiânia. A gente faz a distribuição em todo o Brasil, então Goiânia é um centro estratégico para a gente distribuir para as demais regiões. Mãe, agora 30 anos, então parabéns, vamos dar parabéns e mandar um beijo lá para o teu pai e para a tua mãe. Pai, mãe, é um orgulho muito grande esses 30 anos, poder ter dado continuidade nessa empresa, que é, como a empresa é um filho para vocês, essa empresa hoje está se tornando um filho para mim. É um orgulho muito grande, eu tenho uma equipe maravilhosa, de mais de 30 colaboradores, uma equipe técnica com profissionais altamente qualificados, então assim, é um orgulho muito grande fazer 30 anos hoje, Malu, você sabe, nesse mercado competitivo, então hoje a gente com muita ética, muita transparência, estamos aí firmes e que esses 30 se repitam por mais e mais anos, porque é um orgulho para mim dar continuidade nesse negócio da família. Então, parabéns e por mais um século de sua química. Muito obrigada a você, que você esteja comigo nessa empreitada. Música Bom, e a Flávia Lúcio, ela é coordenadora de assessoria técnica da empresa, que eu entendo você coordena toda uma equipe que é qualificada para prestar esse atendimento ao cliente na hora da compra, é isso? Isso mesmo, Malu, hoje o Grupo Só Química, ele atua tanto no interior paulista, quanto em todo o território nacional, e aqui no interior paulista nós temos assessores na base de São José do Rio Preto, Arassatuba, Bauru e Presidente Prudente. A nossa equipe, ela consta de seis enfermeiros e dois nutricionistas. Esses profissionais, eles são amplamente gabaritados, qualificados na parte científica, para prestar toda a assessoria técnica que o nosso cliente requer. Ou seja, a assessoria, ela vai muito mais além do que uma consultoria, que é uma venda, uma exposição de produtos. Nós estamos presentes com os nossos clientes em treinamentos práticos, treinamentos teóricos e no acompanhamento, para que não haja dúvida do uso desses produtos que nós distribuímos, para que realmente se tenha o uso racional e um custo-benefício desses produtos. E hoje aqui você reuniu clientes de vários locais, para confraternizar, para aprender e inclusive para fazer network também, para trocar informações, porque isso é super importante, entre eles mesmos essa troca, né? Sim, hoje nós contamos com um evento que reuniu realmente todos os nossos clientes de várias regiões, vieram prestigiar, e isso é reflexo da atuação dessa equipe em campo, do trabalho que eles atuam em campo, no dia a dia, no cotidiano com eles, prestando esse suporte. Então hoje eles vieram até aqui para nos prestigiar e além disso também agregar valor, agregar conhecimento. Tchau, tchau.